Meu Brasil, te amo demais, eu não vou olhar pra trás, as lembranças não são boas. Vou esquecer o que passou, passou, a nação já acordou, tamo junto sim de novo. Eita que temos de novo a alegria de ser brasileiro, sofremos tanto, mas o povo é guerreiro, tamo recuperando nossas forças. Aquela história de país, da corrupção, acabou, não existe marrão, nossa moral tá voltando. E a nossa bandeira jamais será vermelha, é verde, amarelo, azul e branco a cor do meu Brasil. Deus, família e princípios acima de tudo, tamo junto com ele de novo, eu vou no meu Brasil. E eu vou com Bolsonaro, eu vou de novo, eu prefiro um capitão pra reger nossa nação. Tarsísio me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva que o futuro nos espera. Tarsísio é 10 e com ele eu vou, Tarsísio me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva que o futuro nos espera. Tarsísio é 10 e com ele, meu governador, Tarsísio me leva. Menino simples do interior, que sonhava ser alguém com futuro promissor. Desde cedo com os livros na mão, entendeu que estudar era a melhor solução. Seu sonho foi realizado, se tornou piloto dedicado. Ganhou o céu com estorbo e coração, foi pro espaço com a bandeira na mão. Marcos Pontes, astronauta, orgulho da nação. 2-2-2, astronauta brasileiro, Marcos Pontes, meu senador. 2-2-2, astronauta brasileiro, senador. Senador é 2-2-2, astronauta brasileiro, Marcos Pontes, meu senador. 2-2-2, astronauta brasileiro, senador. É 2-2-2, Marcos Pontes, é 2-2-2.